Boa, valeu. Oi gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou olhando o chat aqui no celular, mas a gente tem o Gilson hoje. O Gilson está aqui no cantinho para ler o chat. Então, o Gilson fica sempre à vontade e quiser fazer algum comentário, tá bom? O objetivo da nossa live aqui... Opa, peraí que eu estou vendo e me ouvindo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas aulas do RCO que está lá no planejamento. Inclusive de aulas que não estão lá ainda. Vocês vão entender do que eu estou falando ainda. Mas a ideia aqui é falar um pouquinho não só de programação. A gente vai falar um pouquinho sobre hábitos. Isso também sobre o mundo de trabalho, né? Que é um tema super importante para a gente. Principalmente para os nossos estudantes. Fala, Romulo. Tudo bom? E aí a ideia aqui é não ensinar vocês a programar. Mas sim ter uma aula um pouco mais... Do que a gente espera, né? Nossa, Marcelo. O meu aluno está aprendendo isso aqui para quê? Então a gente vai trazer um pouquinho de propósito. Para vocês conseguirem encaminhar e também motivar os seus estudantes, tá bom? Bora lá? Pode colocar os slides aqui. Começar com os nossos encaminhamentos. Ótimo. Beleza. Gente, a gente está na live 10, tá bom? Nossa décima live de formação de profissional aqui de professor. Vocês, lembrando, tem a playlist, está salva. Marcelo, não estou nessa live ainda. Socorro. Por que você está falando um conteúdo que eu nem cheguei ainda? Não tem problema, tá? Existem todas as lives. Elas estão gravadas. O professor pode revisitar elas no momento que ela achar mais oportuno. Então não se preocupe com relação a isso. A gente vai continuar dando a sequência aqui. Para a gente seguir o nosso cronograma. Chegar até o final lá de maio, no meio de maio. E também fazer toda a formação do primeiro trimestre para vocês. Mas também, lembre-se sempre. Estou reforçando isso com todas as lives. Se vocês querem, deem sugestões de lives para a gente. Fala lá com o seu embaixador, com a sua embaixadora. Para poder encaminhar para a gente aí um feedback super positivo com relação às lives. E deem encaminhamento super assertivo, tá bom? E aí a gente vai resolver essa dúvida do Romulo aí, né? O que isso tem a ver com programação, né? O que serve esse tal dessa programação? A gente vai falar então sobre hábitos e mundo do trabalho. Nosso Encontro 10, do jeito que eu comentei para vocês. E a ideia aqui também, gente, é trazer uma pessoa para ajudar, né? Então o Marcelo está aqui. Mas eu estou tentando trazer uma dinâmica diferente. E aí eu vou contar com a Rafa. Não sei se vocês conhecem a Rafa. Acho que não. Mas a Rafa, ela faz um trabalho super legal aqui na Alura. E ela produz todo esse material, esses slides, né? Ajuda a produzir, editar. Todos os materiais que estão lá no RCO para vocês. Então ela é super importante para a gente. E aí, eu não sei se eu consigo mostrar a tela dela aqui. Eu não acho que vai colocar aqui para a gente. Ótimo. Está aí o rostinho dela agora. E aí vai conseguir fazer esses encaminhamentos, tá bom? Então, mais uma pessoa do time aí, que às vezes vocês só ficam me vendo, né? E tem muita gente por trás. Tem muitas pessoas trabalhando muito duro para entregar o melhor material para vocês. E aí é mais um indicativo que vocês não estão sozinhos nessa, tá bom? Ah, só tem o Marcelo, só tem o embaixador. Não, tem um monte de gente trabalhando muito duro. Se vocês forem ver as entregas que a gente faz, vocês vão ver. Que tem muito esforço, tem muito empenho. E muita gente super empenhada para fazer a melhor... O melhor conteúdo para vocês, tá bom? E aí a gente vai falar... Nossa, um monte de aula, né, Rafa? Hoje tem bastante aula para falar. Hoje tem aula 9, aula 24, 25, 33, 34, 35, 44, 35, 45, 46. Meu Deus, impossível falar de tudo isso, né? Mas a ideia aqui é só fazer alguns repassos para vocês. Algumas ideias, algumas boas práticas aí de como a gente pode conduzir as nossas aulas. A Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre hábitos, né? Existe um curso lá no plano de estudos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para vocês conhecerem. E aí a gente também vai apresentar um pouquinho sobre o mundo do trabalho. Que talvez seja um conteúdo que o seu estudante está super curioso para conhecer, né? Acho que já pode ir para o próprio... Isso. E tem uma ideia aqui... Bom, antes de tudo eu vou me apresentar um pouquinho. Pode. Eu gostaria que os professores não ficarem assustados. Eu falo, ah, essa pessoa aí de programação... Não, eu não sou da programação, eu estou... Entrando nesse universo. Eu sou professora há 10 anos, sou professora de física. E trabalho aqui em São Paulo. E agora, faz uns meses que eu estou com o pessoal da Alura dando apoio para vocês. Então, no que eu puder ajudar os professores, os estudantes, sobre a equipe do Paraná, o Marcelo, a gente está aí, tá bom? Só para vocês se tranquilizarem. E eu me apresentar também. E agora vamos entrar, de fato, no objetivo da aula de hoje. Que é falar um pouquinho sobre hábitos e mundo do trabalho. Então, em algum momento do planejamento, vocês vão se deparar com dois conjuntos de aula que talvez assustem um pouco, né? Eu sei que programação já assusta bastante, mas essa daí vai fugir um pouquinho do escopo. Então, tem um primeiro conjuntinho de aulas que é a temática hábitos, tá? Que é um curso chamado da produtividade às metas pessoais. E tem um segundo conjunto de aulas que fala sobre o mundo do trabalho na computação. Então, o nosso objetivo aqui hoje é esclarecer sobre o que se tratam essas aulas, tá? E dar alguma luz, ajudar, de alguma forma, na compreensão do objetivo dessas aulas. Bem, Marcelo, se você quiser abrir a plataforma para mostrar onde é que estão essas aulas de hábitos. Vamos lá, gente. Ó, pessoal. Gente, a gente está lendo o chat aqui, tá bom? Para resolver aí o áudio, mas, Rafa, não se preocupe. O pessoal está trabalhando aqui para isso, tá? Gente, o curso que a gente está falando aqui são os cursos de hábitos, tá bom? Rafa, comenta um pouquinho sobre as aulas que você falou aqui. Por exemplo, a aula 9, 25, 34, 35, 45... Isso. Enfim, todas as aulas aí relacionadas a qual aula do curso aqui para ajudar o professor. Vocês vão ver no planejamento que esse curso, ele não é abordado de uma vez só. Então, por exemplo, não é sequencial. Vocês não vão abordar na aula 9, aí tendo continuidade na aula 10, 11, 12. Vocês vão ver que esse curso, ele está diluído ao longo de todo o ano. Então, a aula 9 aborda, a aula 9 no LCO, no planejamento, aborda a aula na plataforma sobre reconhecendo os seus hábitos. Depois, ainda nesse curso de hábitos, tem da produtividade às metas pessoais. Ah, você vai abrir o curso, tá. Pode ir, não estou acompanhando. Ah, já está lá. Beleza. Então, depois, no planejamento, o hábitos-chave é abordado lá na aula 25, né, no nosso planejamento. Depois, o próximo curso, desculpa, a próxima aula da plataforma, serão as aulas 34 e 35 no planejamento, que vai abordar Dê Adeus aos Velhos Hábitos. Então, nessa aula aqui, a gente está falando de duas aulas do RCO, né? Isso, que é a 34 e a 35. Em seguida, a autodisciplina, já lá para o final, que é a aula 45, no planejamento, no RCO também. Beleza. E depois, a aula 46, que é sobre produtividade. Rafa, eu tenho uma dúvida aqui. Se o meu professor quiser pegar todas essas aulas, que estão separadas, soltas, e se eu quiser ajustar esse planejamento e adequar e colocar isso numa sequência, do jeito que é, por exemplo, o curso do Pong, que eles estão vendo agora, eu posso fazer isso? Pode. Fica ao critério do professor. A única questão é que a gente disponibiliza o material no RCO aos poucos. Então, passa para a sede, analisa, vê se está tudo certinho e depois é liberado. Então, o material offline, aqueles slides, provavelmente não tem todas as aulas disponíveis já lá no RCO. Deve ter a aula 9, no máximo até a aula 20, 25, eu acredito que esteja lá. Então, esse é o único porém. Se o professor optar por fazer esse curso, abordar esse curso de uma vez só, corre esse risco de não ter esse material de apoio lá. Então, é o único ponto de atenção. Mas o professor, ele não precisa necessariamente abordar a aula 9 ali na sequência entre aqueles assuntos que estão aparecendo. Então, está ali depois de estrutura de tabelas, que é a aula 32 entre o mercado de tabelas, não precisa. Pode escolher um momento mais adequado, uma semana mais adequada para isso ser abordado. Um momento que ele perceber que está sendo necessário uma atividade diferente com os estudantes, que não é possível levar os estudantes para o laboratório, uma atividade mais de sala de aula. Então, esse é o momento de ser abordado essas aulas. Uma sugestão. Mas é lógico que é o professor que vai escolher o melhor momento. E aí, o Marcelo falou para vocês, mostrou para vocês o curso de hábitos, que tem essa aula na plataforma e tem o material na RCO. Mas também tem um conjuntinho de aulas que tem o material no RCO, que é aquele material offline, que são os slides, que os professores podem utilizar da forma como melhor entender, né? Pode adequar, pode usar na íntegra. Mas também tem um outro material que está disponibilizado no plano de estudo, lá na plataforma. Aí não são vídeo-aulas, tá, gente? São artigos, são vídeos, mas não vídeo-aulas, são vídeos com entrevista, são vídeos de conversa, tá? E principalmente bastante material para leitura. Pode ser que tenha podcast, em algum momento. Então, também tem um material lá no plano de estudo. Tudo bem? Boa. O professor lembrou aqui que vai até a aula 20, que é o planejamento do primeiro trimestre. Lá no segundo trimestre vai ser liberado até a aula 42, né, Rafa? Uhum. Isso. E aí, então, esse professor, ele vai ter acesso às aulas 24, 25, 34, 33 a 35 também. Então, ele vai ter mais um conjunto de cinco aulas disponibilizado para ele, né? Então, ele pode fazer, bom, do jeito que ele achar melhor. E talvez esperar, né, o momento, quando tiver esse material do terceiro trimestre disponível, aí ele pode fazer de outro jeito, enfim. Gente, existem possibilidades aqui, o professor tem total autonomia de organizar os seus estudos, tá bom? E os estudos dos estudantes. Lembrando que, uma informação importante aqui, tá, Rafa? Com relação ao mundo do trabalho em computação, são essas aulas aqui, essas três aulas, não tem um curso. Ou seja, que é o que a Rafa falou. Tem links, podcasts, enfim, documentos em textos, artigos. E aí, não tem aquele exercício que vai contabilizar no BI, tá? Então, é importante você saber disso. Que talvez, nesse momento aqui, nessas aulas, Pô, Marcelo, não é toda semana que eu uso laboratório de informática. Será que a gente não pode usar, quando a gente vai usar um podcast, alguma coisa, será que eu não posso usar um outro recurso digital? colocar um celular pra todo mundo assistir, ver essa aula, ou fazer uma discussão sobre esse assunto, assistir o podcast antes, ou colocar alguns minutos do podcast pra todo mundo ouvir, fazer uma mesa de debate. Momentos como esse, que não vão, de fato, que é um momento onde você não vai conseguir estar no laboratório, fazer as atividades, os exercícios dentro da Lura, são aulas perfeitas, ideais, pra esse tipo de solução, tá bom? Ou, às vezes, aquele dia que a internet caiu, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco desesperado, né? O que fazer? E também é bom lembrar que todas as aulas, a gente tem exercício disponível. Então, a gente tem lista de exercício, e tem slide pra serem utilizados também. Então, vocês podem adequar. Eles estão em PDF, a gente está analisando também, como é que a gente faria uma liberação pra vocês editarem. Mas, assim, vocês podem tirar print, pode... E, principalmente, desse do mundo de trabalho e de hábitos, vocês vão ver que ele tem mais texto, justamente porque a ideia é que aquele material seja um material de leitura, um material de apoio, né? Então, que pode ser usado pra leitura mesmo, dos estudantes, pra estudo, tá bom? Eu acho que a gente pode passar pro próximo slide, se não tiver mais dúvida. Então, acho que tá ótimo. Aí, gente, vem aquela dúvida, né? Por que estudar pensamento computacional? É difícil. E por que trabalhar mercado de trabalho? Por que abordar mercado de trabalho, hábitos? Bom, vamos começar com a primeira pergunta, né? Pensamento computacional. Quando a gente está desenvolvendo esse conjunto de aulas, quando a gente está abordando programação, no fundo, implicitamente, a gente está querendo, está buscando desenvolver nos estudantes autonomia, abstração, resolução de problemas, o pensamento crítico, o pensamento lógico, que é muito importante, né? Na computação. Alfabetização digital, letramento digital. Então, assim, implicitamente, a gente, como professor, a gente sabe que, de alguma forma, a gente está desenvolvendo essas habilidades nos estudantes, né? Mas o que mais? Para por aí? Não. Esse é o nosso principal, é o nosso foco, né? Quando a gente pensa em pensamento computacional. Mas existem outras motivações, que é o que a gente vai falar no próximo slide. A gente também tem que ter em mente que, apesar de a gente viver em uma sociedade hiperconectada, então, todo mundo ter acesso à internet, rede social, a gente tem uma realidade que cerca de quase 22% da população aqui do Brasil não tem acesso à internet. Então, quando os jovens têm o seu primeiro contato com o computador, com a internet, através da escola, para muitos, esse vai ser o primeiro contato deles com tecnologia. Então, assim, pode até ser que ele consiga acessar uma rede social, mas não, pode ser que não tenha internet em casa, que só quando usa em outros lugares, né? Fora de casa, não tem celular, não tem computador. Então, a escola, ela tem esse papel do primeiro contato com a tecnologia, proporcionar isso. E a gente tem um segundo ponto, que é uma realidade, né? A gente tem um déficit de quase, isso em 2020, quase 24 mil profissionais, faltam profissionais de tecnologia. Aí é profissional da computação, programadores, front-end, back-end, UX e tantos outros, analistas de dados, né? A gente sabe, mas é importante assim, a gente tem em mente que o nosso objetivo do pensamento computacional é apresentar esse universo da computação para o estudante, para ele saber que existe e mostrar que existe essa possibilidade de carreira, de ingresso, mostrar o caminho, né? Se ele vai escolher esse caminho ou não, aí é por conta do estudante. Igual quando a gente está ensinando física, a gente ensina com o objetivo maior. Se ele vai querer ser físico ou não, é coelho. Mas é importante a gente ter esses pontos em mente também. É o que pode passar. Então, muito dessas aulas sobre hábitos e muito do mundo do trabalho está relacionado, está bastante relacionado com o projeto de vida da BNCC. Então, o projeto de vida lá na BNCC prevê que a gente ajude os estudantes a fazerem uma reflexão sobre si, né? Através da pergunta quem eu sou. E também o que eu quero ser lá no futuro, né? O que eu quero construir? Que pessoa que eu quero ser? E como articular a resposta a essas duas perguntas. E o projeto de vida, ele aborda três dimensões. A dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão profissional. Quando a gente está falando em pensamento computacional, a gente está abordando mais a dimensão pessoal e a dimensão profissional, tá? Principalmente através de hábitos e mundo do trabalho. Um dos outros, um dos nossos objetivos também, através dessas aulas de hábitos e mundo do trabalho, é ajudar os estudantes na organização pessoal, né? Então, assim, muitos... Eu lembro de quando criança, quando eu estudava, que nunca foi falado pra mim como eu vou me organizar. Como que eu vou organizar meu estudo? Eu quero prestar vestibular, mas como é que eu vou fazendo? A gente vai pra tentar te ver. Não tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Então, a ideia aqui já é mostrar pros estudantes coisas, ferramentas que dão certo na organização pessoal, até pra nossa própria vida. E também, como eu havia falado anteriormente, a gente não quer formar um batalhão de programadores, né? É um sonho, mas a gente sabe que não vai acontecer. São pessoas distintas, com vontades distintas. Mas é mostrar que existe esse caminho, tá? Então, até pra ajudá-los lá na hora de escolher o itinerário formativo, pra eles conseguirem visualizar um caminho e seguir, né? Trilhar um caminho. Então, pode passar. Dito isso, né? A gente falou rapidamente o que a gente vislumbra quando a gente fala desse conjunto de aulas de hábitos, de ver mundo do trabalho, né? Também tem uma outra questão que a gente espera que através dessas aulas, dessas discussões travadas nas aulas, as aulas de programação comecem a ganhar um pouco mais de sentido pra vida do estudante, né? Então, ali ele vai entendendo algumas coisinhas que vão mostrando pra ele por que que ele tá aprendendo aquele assunto, por que que ele tá fazendo a componente de pensamento computacional, tá bom? Bom, agora a gente vai pra segunda parte que a gente vai dar alguns possíveis encaminhamentos pra essa aula e a gente sabe que é o professor que é o especialista. Então, é o professor que conhece a realidade da escola, a realidade do estudante, de sala de aula. Então, o professor que vai manejar, vai propor o melhor encaminhamento possível. A gente que tá aqui mais no conteúdo, a gente vislumbre algumas coisas e esse vislumbre que a gente vai apresentar aqui pra vocês, tá? Mas é lógico que vocês vão ser tão livres, né? Têm autonomia pra utilizar isso ou não. Então, são só algumas ideias que às vezes a gente fica meio perdido. Meu Deus, como abordar isso? Né? De que forma fazer? Então, a gente vai fazer algumas sugestões. Aqui hoje, tá bom? Então, a gente escolheu duas aulas. A primeira, agora pode passar. A primeira aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre hábitos, tá? Mas nada bem tranquilo, bem de boa. Primeiro de tudo, apresentar aqui alguns objetivos desse conjunto de aulas, tá? Então, ao longo das aulas que falam sobre hábitos, a ideia é que os estudantes reconheçam seus próprios hábitos, como eles podem mudar de hábitos, como manter bons hábitos, como criar rotinas, rotinas de estudo, por exemplo, como idealizar objetivos e metas, como organizar e planejar tarefas, tá? Por meio de ferramentas. Ao longo dos cursos são apresentadas algumas ferramentas digitais, mas elas podem ser adaptadas também, não precisa ser digital. Conseguir finalizar a tarefa, porque iniciar a gente consegue finalizar é difícil. Então, a gente vai trazer algumas dicas com a ajuda de uma especialista, que é a Priscila Suani, que é uma profissional bastante conhecida. Então, é a professora lá da plataforma que ela vai trazer através da aula e também a gente coloca algumas coisas em formato de texto, auxiliar. E como reconhecer e evitar a procrastinação? Que todo mundo, né, é algo muito comum, né, como deixar, a gente vive deixando coisas para depois, e os estudantes também, como ajudar os estudantes a evitar procrastinação e identificar isso. Então, pode passar. Bom, alguns encaminhamentos aqui, algumas práticas que a gente tem na vida que sejam adequadas para esse conjunto de aula, né? A gente idealizou como adequadas. Por exemplo, essas aulas, como o Marcelo falou lá no início, os temas, eles podem ser abordados em tom de uma conversa. Então, é um pouquinho diferente lá de programação, que os estudantes têm que ficar atentos, o conceito, trabalhando. Pode ser mais através de grupos, conversas em grupos, em trios, ou conversas para a sala inteira, conduzidas pelo professor. A ideia é, nesse momento, os estudantes falarem mais, né? Então, assim, o professor, a gente idealiza que ouça mais os estudantes, suas realidades, aquilo que eles têm para falar. E também, os exemplos, buscar partir sempre da realidade da escola e do contexto dos estudantes, né? Às vezes, a gente pensa num exemplo, mas, às vezes, os nossos exemplos é tão fora da realidade de algumas escolas, né? Porque a gente não conhece todas as escolas. Então, a gente propõe essa tarefa para o professor trazer alguns exemplos da realidade que o cerca, né? Que fica mais, dá mais sentido para aquele tema. E aí, a gente também imagina que essas aulas, elas possam ser abordadas a partir de algumas questões nanteadoras, algumas perguntas nanteadoras, né? Então, a gente trouxe algumas perguntas aqui para fazer para os estudantes. Por exemplo, vocês querem fazer um curso? Curso de que vocês querem fazer? Vocês imaginam? Sei lá, eles não podem falar gastronomia, fotografia, ou não querem fazer de nada, violão, futebol, qualquer coisa, né? Vão surgir coisas diferentes, interessantes. Então, indagar isso nos estudantes, né? Como é que vocês se organizam para o estudo? Como é que vocês se organizam para as tarefas de casa? Como é que vocês se imaginam no futuro? Quais são os seus objetivos? Ah, não está bem sem misturou. Então, ali no momento da aula vai ser, então, oportunidade de você pensar pela primeira vez. Vamos refletir quais são os seus objetivos. Pensa um pouquinho. O que você estiver fazendo daqui a uns anos? Então, tem em mente essas perguntas norteadoras. Elas estão diluídas ao longo das aulas, né? Pode passar para o próximo. Eu estou pensando aqui no meu futuro. A gente escolheu uma aula específica, que é a primeira, que aparece, que é a aula 9, né? Que é reconhecendo os seus hábitos. Que ela tem como objetivo diferenciar metas de objetivos, compreender o que são hábitos, entender por qual razão criamos alguns hábitos e outros a gente não consegue criar. Então, assim, de novo, aqui é uma idealização, é uma sugestão, mas os professores, vocês são autônomas para decidir qual for melhor encaminhamento, né? De acordo com o contexto de cada um. Que é só uma dica, né? Um possível encaminhamento. E a ideia, a gente não é falar sobre a aula inteira, a aula inteira 9. A gente pegou um recorte que a gente vai tentar aqui rapidamente fazer uma atividade para diferenciar meta de objetivo. Então, fizemos um recorte do recorte, tá? E aí, uma ideia que começa assim. Todo final de ano, a gente tem uma mania, né? De fazer as resoluções de final de ano. Então, todo mundo, geralmente, é muito comum as pessoas criarem listas, né? Então, ah, o ano que vem eu quero ser mais saudável. Ah, o ano que vem quero aprender a cozinhar. O ano que vem eu quero começar a praticar esporte. O ano que vem eu quero economizar dinheiro. Quero tomar, não sei, quero conseguir um trabalho novo. É muito comum isso acontecer. E os estudantes também, na família dos estudantes, eles veem isso acontecendo, né? E aí, uma pergunta a ser feita para esses estudantes, como seria a resolução de final de ano deles? O que que eles imaginam que deveriam mudar? O que que eles gostariam de mudar de um ano para outro? Ou de um mês para outro? É um motivo para eles escreverem no caderno uma lista de resoluções. Como é que eles imaginam que sejam essas resoluções? O que que eles querem mudar? O que que eles querem fazer de diferente, de novo, né? E aí, dá uns minutinhos para os estudantes escreverem. É para te passar. E o muito provável, é muito comum, que quando a gente faça essa lista, essas resoluções de ano novo, a gente coloque coisas bem genéricas. Então, por exemplo, quero ser saudável. Mas o que que você vai fazer para ser saudável? Quero aprender uma linguagem de programação, já que a gente está falando de computação. Tudo bem, mas que linguagem que você quer aprender? Onde você vai aprender? Em que lugar você vai fazer um curso? Com quem que você vai aprender? Quero aprender inglês. Tudo bem. Mas você vai aprender como? Inglês. Você vai fazer um curso? Quantas vezes por semana? Você vai lá presencialmente? Ou vai ser online? Então, assim, a gente tem essa mania de que quando pensa em objetivos, pensa em resoluções, a gente coloca coisas bem genéricas. Né? E provavelmente os estudantes farão o mesmo. Pode passar para o próximo. Então, essas coisas genéricas é o que a gente chama de objetivo. O objetivo é aquilo que a gente vai atingir lá no fim do processo. É aquilo que vai vir ao longo prazo. Você não vai conseguir ser mais saudável acordando amanhã comendo uma maçã. É um processo, é um caminho. Então, isso é um objetivo. e aí uma pergunta a ser feita para os estudantes e até para a gente mesmo, que ações que eu vou empregar, que eu vou empreender no meu dia para ser mais saudável? Que ações que eu vou empregar para aprender uma linguagem de programação? E nesse momento, você pergunta para o estudante, e aí, o que você vai fazer para alcançar esses objetivos que você listou? Aí os estudantes vão pensar um pouquinho, aí o professor vai ajudar na criação dessa lista e aí ele começar a aparecer algumas ações, coisas mais concretas, né? Coisas que na semana seguinte é possível de ser feita. Então, por exemplo, para ser mais saudável, vou jogar futebol uma vez por semana. Beleza? É possível. Ótimo, certo? Você não fazia nada jogar uma vez por semana e está ótimo. É um caminho. Para aprender uma linguagem de programação, existem várias linguagens. Eu escolhi a primeira uma, eu decidi, aquela que eu quero e aí eu vou fazer um curso dela. Ótimo, é um bom caminho. E aprender inglês? Você tem dinheiro para fazer o curso agora? Não, agora eu não tenho dinheiro para fazer um curso, para o curso estar caro. Então, o que você vai fazer? Ah, vou começar a traduzir músicas, eu gosto de música, vou pegar as músicas em inglês que eu gosto e vou começar a traduzir, vou usar o Google, usar o dicionário. Ótimo, é uma ação. Todas essas ações é o que a gente chama de meta. meta. Então, essas são as metas. Metas são as ações que vai executando, vai sendo executada para atingir um objetivo. E o objetivo é algo que vai ser alcançado a longo prazo. Então, através dessa atividade, já está ajudando o estudante a se organizar, a como visualizar o objetivo e se colocar em prática. Então, esse é um possível encaminhamento. Mas, você quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Tá. Agora vamos para a próxima, por gentileza. Agora, para o mundo do trabalho, né? Alguns objetivos do mundo do trabalho, desse conjunto de aulas, é conhecer algumas profissões da tecnologia, da computação, é que os estudantes conheçam o cotidiano de quem trabalha com programação, entendam lá para frente, na aula 44, 45, eles vão começar a compreender como que se inserem nessa carreira da programação, dicas para concorrer vagas, dicas para participar de processo seletivo e entrevista, né? Então, é mais focado no mundo do trabalho mesmo. Mas, encaminhamento é quase o mesmo, né? É sempre partir de conversas, ouvir o estudante, partir da realidade e contexto desses estudantes da escola, né? Pode passar para o próximo. A gente pegou aqui a aula 24, que é a aula mais próxima sobre esse assunto, né? Vocês vão ver que essa aula tem como tema mercado de trabalho e profissões da computação. Um objetivo dessa aula, conhecer algumas áreas de atuação dos profissionais da computação, entender os passos para se tornar do profissional da computação, aprender o que faz uma pessoa desenvolvedora. Então, assim, de novo, seria muito legal que a maioria dos estudantes escolhessem essa carreira, né? A gente ficaria muito feliz, mas provavelmente não é isso que vai acontecer. E qual que é o nosso objetivo, então? É mostrar que existe, né? Ajudarmos a tomar decisões, né? Trigar caminhos. E, então, o nosso objetivo é esse. Então, a gente tem que ser realista, né? A gente espera que eles, pelo menos, consigam... Experimentem, né? Isso, tenha em mente que existe, que existe essa possibilidade, né? E tem uma realidade, então, assim, o material não está idealizando também a profissão, tá? Então, a gente vai discutir isso já já. Mas é mostrar para eles que existe. E, através dessas aulas de mundo do trabalho, são explicadas algumas coisas que vão dando sentido para as aulas de programação. Já já também vocês vão ver. E a gente propôs algumas perguntas aqui, norteadoras. Então, por exemplo, pode começar a aula perguntando aí, vocês já se imaginaram como uma pessoa programadora? Pode ser que eles falam assim, ah, sim, eu quero fazer jogos, não sei o quê. Outros não falaram, ah, não, não sei nem o que essa pessoa faz. Como imaginam as pessoas programadoras, né? Porque, assim como em ciências, quando a gente pergunta como é que é um cientista? Geralmente as pessoas, ah, é um gênio que fica lá isolado, todo doidão, super inteligente, não tem amigos. E não é nem assim essa realidade, né? É uma visão estereotipada. E a gente sabe que cientistas e pessoas programadoras, pessoas programadoras também existem essa concepção de que são gênios, a gente sabe um monte de matemática, não sei o quê. Bom, pode ser que sim, mas a maioria é como eu, você, qualquer um. Então, os estudantes têm que ter isso em mente, porque aí ele consegue se enxergar como essa pessoa, né? Ele consegue se visualizar ali na figura dessa pessoa. Então, essa pergunta é para tentar compreender como é que eles enxergam essas pessoas. E acabar com estereótipos, né? visões estereotipadas. E aí, o que trabalham as pessoas programadoras? Porque a gente está falando pensamento computacional, programação, mas, tá, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, né? Então, a ideia é nesse caminho, mais ou menos. E aí, vamos para a próxima exata. Ah, tem um comentário aqui da Prof. Sibeli, que ela falou assim que esse conteúdo deveria ser incluído nas primeiras aulas do planejamento, em vez de começar no segundo, essas aulas aqui. a ideia nossa, Prof, foi tentar fazer com que o estudante experimente já essa possibilidade, porque talvez se ela não tivesse nem experimentado, talvez ele vai chegar e falar assim, pô, eu não quero ser programador, porque eu nem sei o que que é. Então, a ideia é fazer que ele experimente pelo menos um pouquinho para surgir essas reflexões, sabe? A ideia nossa é trazer um pouquinho desse feeling, né? Sentir um pouquinho do gosto, e aí quando ele gosta ou ele não gosta, pelo menos ele já sabe um pouquinho do que vai acontecer. Já tenho em mente. Exatamente. Passar o slide aqui de novo. Gente, ótimo. Eu estou esperando aqui voltar os slides. Isso. Gente, nessa slide aqui é para a gente entender quais são as profissões que faltam, por exemplo, na área de software e na área de tecnologia e informação. Certamente, talvez vocês já tenham visto alguns nomezinhos desse, mas são profissões, possibilidades para que o nosso estudante siga a carreira ou que ele tenha aptidão, que ele goste de alguma dessas áreas. Por exemplo, a gente vê programador de jogos digitais ali no canto direito, no lado esquerdo tem lá programador que é o desenvolvedor de sites, tem engenheiro de software, tem cientista de dados que é uma trilha nossa lá na ampliação de jornada que a gente ensina a data science, desenvolvedor de sistemas que é uma trilha também lá da terceira série que a gente fala bastante, enfim, especialista em inteligência artificial que é uma área ainda que vai um pouquinho à frente de ciência de dados, ou seja, existem N possibilidades e tudo que a gente está fazendo aqui é dar oportunidade para o nosso estudante aprender e gostar de talvez se especializar nessa área, tá bom? A gente foca muito aqui na nossa, no pensamento computacional com esse quadradinho aqui, que é o programador, que é o coder, tá bom? Então ele é aquele carinha que fica lá desenvolvendo sites, enfim, bom? Bom, a gente propôs algumas perguntas, né, mas pode ser que vocês estejam ouvindo um monte de perguntas no momento de abordar essas aulas de hábitos, no momento de trabalho, principalmente quando de trabalho, tá? Provavelmente os estudantes vão fazer um monte de perguntas. Uma delas é assim, qual que é o salário? Tudo bem, vocês estão me ensinando aqui a programar, falando que é uma possibilidade de atuação, mas ganhar bem? Bom, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, ao longo do material, a gente aborda um pouquinho, tá? Principalmente lá na aula 44, não, na aula 34, que é essa que a gente está abordando agora, só precisa confirmar o número dessa aula, tá? Porque são várias aulas. 34. 34, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa questão, né? Sem idealizações, assim, com base na realidade mesmo. Outra pergunta que os estudantes podem fazer, em que que eu posso trabalhar? Marcelo, já trouxe aí algumas possibilidades, né? Aí, vai ter muita gente se perguntando, mas que que é a lógica de programação? A gente explica um pouquinho também lá no nosso material, o que que é o material de vocês, aliás, né? O material de vocês, nossa, de todo mundo aqui. ir lá explicando um pouquinho, fazendo essa discussão. Outra questão, tá só pra meninos? Pode ser que os meninos... Marcelo, o professor Marcelo, dando aqui, abordando o assunto, aí vê lá na plataforma, é um rapaz dando curso, aí ele vai assistir o vídeo, vai ter um monte de menino falando, ela fala, mas eu sou de menino? Não, não é só de menino, né? Vamos mudar um pouquinho isso. Tem que saber muito a matemática, que é outra coisa, uma concepção, bom, depende do caminho que você vai seguir, mas não, dependendo daquilo, de coisas que você for fazer, não precisa saber muito a matemática, uma matemática mais básica, de lógica, igual de parada, né? Uma matemática que se aproxima disso. Como consigo o meu primeiro emprego? Uma aula só discutindo isso daí. Agora, uma questão que pode ser bastante comum, porque, às vezes, a gente fala, né? Ou eles ouvem em algum lugar, é front-end, profissional front-end, back-end, full stack, dev, UX, e tem um monte de outra aí, que o Marcelo vai falar muito melhor que eu. Meu Deus. O que é isso? Bom, são todos campos de atuação, né? Todos vão ser programadores, de alguma forma, ou não, ou não, eles vão trabalhar mais programação ou não, mas todos são qualidades da computação, da tecnologia, né? Outra coisa que eles podem perguntar, tem que fazer faculdade? É o end, né? Aí a gente vai discutir um pouquinho, tem vídeo para discutir essa questão. Bom, vamos passar para o próximo. Principalmente sobre essa questão de front-end, back-end, na primeira aula do mundo do trabalho, que vocês vão se deparar, A gente apresenta dois vídeos que explica um pouquinho sobre desenvolvedora front-end, back-end, mitos da programação. E a gente tentou focalizar na compreensão do que que seja uma pessoa desenvolvedora front-end e back-end. Por que que a gente tentou trazer essa discussão? Porque vocês vão ver que depois que vocês passarem lá do jogo do Pong, vocês vão começar a ensinar a linguagem de programação em CSS e HTML. Que é, basicamente, desenvolver sites, né? Aí o estudante pode perguntar, ah, mas eu consigo desenvolver sites usando Google Sites ou usando Wix. Por que que eu tenho que aprender através de programação? Porque você vai construir um site mais robusto, mais profissional, mais estável, mais bonito, com mais possibilidades. Tem essa questão. E quando a gente está aprendendo CSS, HTML, desenvolver sites, a gente está trabalhando, a gente está aprendendo, desenvolvendo o front-end. Que aquilo que é usuário, a gente está aqui mexendo no site, entrando no site de, sei lá, de loja, loja de livro. Enfim, na própria farmalura. Todo aquele visual, quem desenvolveu, foi o front-end, né? Então, assim, vocês vão ver que nesse primeiro ano, na primeira série do Ensino Médio, o nosso curso é bastante focalizado no desenvolvimento do profissional front-end, tudo bem? Então, por isso que a gente trouxe esse slide, a gente trouxe esse slide também no material, esse slide que é o material, essa discussão para o material, né? E por isso que a gente falou que algumas perguntas, elas vão sendo respondidas ao longo dessas aulas, tá? E, bom, gente, agora, Marcelo, gostaria de apresentar? Quero. Gente, esse, eu peguei um relatório sobre profissões no futuro, né? Um material muito legal. E ali, ele deixa muito claro, né? Nesse repasse, nesse documento. É um documento, é um relatório, tá? E vai ao curto prazo, esse curto prazo aí está falando de dois anos, tá? Médio prazo, cinco anos. Longo prazo, dez anos. E aí, se vocês forem ver a quantidade de profissionais na área do trabalho, de programação, relacionado com a demanda, a gente sempre vai ter um déficit, tá? Significa que vai faltar muita gente nessa área. Ou seja, pra gente, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente usa a tecnologia de alguma forma. Área da saúde, área da agricultura, área de software, área, enfim, tudo, tudo. Às vezes, as coisas mais malucas aí que a gente for pensar, a tecnologia digital, criação de site, programação, está sempre envolvida nisso, né? Então, a gente tem uma demanda gigante que a gente precisa atender. E nada melhor do que colocar isso desde o começo para o nosso estudante entender e ver essa possibilidade, tá bom? Além disso, nesse relatório, existem recomendações de médio prazo, que é um relatório que foi feito ano passado. E aí, esse relatório a médio prazo, por exemplo, daqui cinco anos, né? E aí, eles fazem recomendações. E olha que engraçado essas recomendações. Formações de profissionais de educação. Hum, será que a gente já está fazendo isso? Atualização curricular, ou seja, novos componentes. Será que a gente já não está fazendo isso? Inserindo tecnologia. Criação de novos cursos, novos cursos de graduação. Vocês não são, todo mundo aqui, imagino, a grande maioria, não é da área de tecnologia, né? Está aprendendo um componente junto. Ou seja, talvez, e eu tenho quase convicção disso, que é justamente por falta de cursos de graduação nessa área. Licenciatura, né? Voltadas na educação básica, que ensina tecnologia. Além disso, a gente também fala um pouquinho, né? Esse próprio relatório, ele comenta sobre desenvolvimento de políticas pra inclusão digital. A Rafa falou um ponto aí super importante, né? Programação é só pra menino? Gente, a gente precisa incentivar mais mulheres a se interessarem nessa área. E a gente faz isso de um jeito muito democrático, dentro de uma sala de aula da primeira série, por exemplo. Onde meninos e meninas estão lá e todo mundo vai aprender a programar junto. Eu, quando fiz minha graduação, tinha uma sala de 50 meninos e 4 meninas. E terminou só 2 meninas e uns 8 meninos. Mas perceba a quantidade, a diferença que existe, né? Nessas áreas de tecnologia, a falta de mulher, de representatividade feminina, né? Então, é muito importante esse desenvolvimento de políticas públicas pra inserir as mulheres nessa área. E também desmistificar um pouquinho a programação, né? A gente vê que a programação parece muito difícil e, por enquanto, tá difícil mesmo. Porque, novamente, a gente tá fazendo a formação de vocês, dos alunos. Existe toda uma iniciativa aqui pra gente conseguir implementar isso e cada vez ser mais suave. Mas é o começo, tá? Mas a gente quer desmistificar e ter aquela visão de que programação, quando vocês forem terminar lá no final do ano, vocês verem e entenderem como um site funciona, né? Pô, Marcelo, eu acho que eu sei criar esse site aqui mais bonito do que a própria página que eu tô vendo, né? A gente vê um monte, a Rafa até mostrou uma página lá da universidade dela, né? Tipo, de física. E é um site, tipo, horrível. E aí, gente, a gente pode fazer melhor. E aí, o nosso aluno lá com 15 anos vai conseguir fazer um site melhor da universidade. E aí, longo prazo, nesse relatório ele fala assim da gente integrar os cursos técnicos com o ensino médio. E é exatamente o que a gente faz, né? A gente tá colocando uma disciplina super técnica no ensino médio. Olha que loucura, né? E é um ciclo de formação, porque do jeito que a formação é feita hoje, o profissional, pra ele conseguir entrar na área de programação, ele precisa ter feito um curso, uma faculdade de 5 anos, mais uma especialização, mais um monte de coisa, e às vezes ele nem precisa de tudo isso. E a ideia aqui é fazer com que encurtar esse tempo de formação, pra ele conseguir chegar lá na ponta, e super novo ele já conseguir uma oportunidade. E também ofertar cursos de capacitação de professores em áreas menos favorecidas do país. Ou seja, gente, olha o tamanho do estado do Paraná, olha a quantidade de município ou de escola super afastada, escola de campo, escola indígena, escola quilombola, e a gente tá ofertando capacitação de professor e de aluno. Olha onde essa informação tá chegando, gente. Olha que coisa incrível, a gente tá ensinando isso, tá? E é muito importante a gente valorizar isso. E essa recomendação lá do relatório é uma coisa pra um longo prazo, ou seja, pra daqui a 10 anos, e a gente tá antecipando isso. Ou seja, é uma vitória, tá bom? A gente tá tentando fazer essa transformação com vocês, e é super legal ver a evolução e a maturidade que vocês estão tendo com o assunto. Ver que o que a gente tá propondo aqui tá acontecendo. Quando eu vejo um joguinho de pingue-pongue assim, eu falo, ai que massa, isso tá funcionando. Porque pro aluno, só pra ele entregar o jogo, muitas vezes a gente tem aquela impressão que ele tá copiando, mas cara, só daquele jogo que tá pronto, ele entendeu um monte de processo. Que só dele copiar, já me mostra que ele entendeu o processo. Eu sei que parece difícil isso entender, mas vocês vão perceber ao longo do tempo, tá? A partir do momento que eu entrego um projeto pronto, um monte de coisa precisou ser feita antes pra esse projeto tá pronto. E ele só vai conseguir fazer esse pré-processamento se ele entendeu a ideia e a proposta da programação, tá bom? Ah, e o que eu tinha pra falar é isso, Rafa. Você tem mais alguma coisa? Não, eu te acabei falando bastante rápido, né? Fiquei com medo de não dar tempo, mas eu acho que os pontos que a gente tinha levantado pra serem abordados, a gente levantou. Mas se tiver alguma dúvida no chat, eu não tô conseguindo acompanhar o chat aqui. Peraí que eu vou voltar pro slide lá no comecinho, que daí... Ah, ótimo! O pessoal aqui colocou um frame super legal. Não sei se tá vendo a live. Mas eles mexeram aqui, ficou bem massa. Legal. Eu não consegui ver, gente. Tá, eu tô vendo o chat aqui, ó. O pessoal tá falando assim que concorda comigo. No começo achou que era muito para a largada, mas vejo na fala da minha sala... Mas vejo esta fala na minha sala já. Mas é importante muita calma. Concordo, com calma. Os meus alunos ficam empolgados programando Pong. Ai, ó. Ai, que legal. E a Fran escreveu meninas na programação. Ai, ótimo. Meninas na programação, gente. Você tem que incentivar bastante. Muito. E, bom, eu acho que o apoio que a gente puder dar, assim, a gente fica meio escondidinho, né? Mas, assim, vocês veem bastante o Marcelo. Então, através do Marcelo e dos embaixadores, né? Vocês precisarem de um apoio. Sei lá, sentir falta de algum material. Quiser falar alguma coisa sobre o material. Entre em contato com o Marcelo. Entre em contato com os embaixadores. De alguma forma, a gente tá trabalhando aqui pra vocês. Então, assim, professor e aluna. É o que a gente não tira da cabeça, né? A gente é professor. Então, a gente tem uma equipe formada por professores. Então, a gente sabe a dor. A gente sabe a parte boa. Sabe a parte difícil também, né? Então, se sintam amparados. O que a gente conseguiu fazer por vocês, a gente tá aqui. E um depoimento, assim, eu também não sabia quase nada de programação, né? A gente aprendia muitos anos atrás, na graduação um pouquinho. Mas, aí, trabalhando no projeto, trabalhando com a Alura, acompanhando essas aulas, né? Desenvolvendo esse material. É muito bacana quando você consegue entender um pouquinho. Então, de vez em quando eu aperto a tecla aqui do teclado e aparece a ferramenta desenvolvedor. Então, quem nunca apertou a tecla sem querer? Que é F11, né? F12, não sei. F12. F12. E aparece a ferramenta desenvolvedor. E antes, a gente fica assustada, né? Ai, meu Deus, como é que sai dessa página? Como é que sai dessa ferramenta? Aí, hoje, eu entro. Eu consegui entender o que tá escrito na ferramenta do desenvolvedor. Então, eu também tô passando por esse processo de aprendizado, né? Também tô assustador no começo. Mas, depois, tá lindo. Aos pouquinhos, né? A gente vai compreendendo. Então, é difícil mesmo pro estudante, pra gente. Mas, com o tempo, a coisa vai ficando mais tranquila. Então, a gente vai se ambientando, né? Com esse conteúdo novo. Então, muita tranquilidade. Com os pouquinhos, a gente vai chegando lá. A gente também sabe o que vai passar. Aí, ótimo. Que bom que você falou isso. Ó, lembrando aqui, o Gilson lembrou. Tem inscrição de ampliação de jornada, tá bom? Marcelo, tem um aluno que ele é maluco por programação. E ele vai acabar com esse conteúdo do pensamento computacional. Porque ele tá estudando em casa, ele tem acesso. E ele tá super na frente. E, meu Deus, como é que eu freio esse menino? Gente, não vamos frear ele, tá? Vamos inscrever ele na ampliação de jornada. Vamos fazer com que ele tenha acesso a mais cursos. Lembrando que... Ah, Marcelo, mas tem um aluno do segundo ano. E ele ama programar. E ele tava louco pra estudar pensamento computacional. E ele tá muito chateado. Porque ele não vai conseguir. Porque, por causa de um ano, ele não tá. Tem ampliação de jornada pra segunda série também. E pra terceira, tá bom? Tem várias opções de cursos. Gente, é conteúdo, assim... Muito bom. Da terceira série ali. Meu Deus, fizerem tudo. Sai um baita de um profissional. Tem uma visão muito específica de programação. Conteúdo técnico muito bom. E vocês, professores aí, tem acesso, tá bom? Vocês tem acesso. A Kelly falou que acabou o prazo. Gilson, acabou o prazo? Foi prorrogado? Kellen, foi prorrogado, Kellen. Gente. Até o final do mês? É dia 30 ou 31? Ah, abriu 30 ou 31? Opa. 30. 30. Peraí, deixa eu ver aqui no calendário. 30. Até sábado. Não sábado. Tá, beleza. Um aluno que já se encontrou tanto, que já me pediu ajuda pra monitorar. Ah, a gente vai ter aí logo, logo, né, Gilson? A gente tá pensando numa ação super legal aí de aluno monitor. Enfim. Aguardem os próximos capítulos aí que a gente vai estar trabalhando nisso, tá bom? Já tem meu programa do aluno monitor. Enfim, a gente vai conseguir. Tá bom? É isso, né? Fechamos? Fechado, Gilson? Fechou, Rafa? Fechou, hein, tá? Então, boa. Obrigado, gente. Obrigado por participar aí na live. A live vai ficar na playlist, tá bom? Caso tenha alguma dúvida aí, queira retomar algum conteúdo, alguma coisa, acessa de novo aí, tá tudo certo, tá bom? E semana que vem tem mais uma live. E aí eu vou falar de HTML, tá? E CSS. A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo das aulas 10, 11 e 12. Não, acho que é 10 e 11 só, tá? E aí a gente vai aprender um conteúdo novo. Tem mais fácil, Marcelo. Uma hora já Scratch, outra hora JavaScript, agora HTML. Que bagunça. Calma, calma, calma. A gente vai ficar com HTML e CSS agora até aula 42, né, Rafa? Isso. Até aula 42. Então, é muito. Tem 32 aulas aí só de HTML e CSS, tá bom? E aí você fica tranquila que vai dar tudo certo, beleza? Contem com a gente aí sempre que se precisar. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.